Pessoal, a fonte da notícia deste vídeo aqui é o site da Câmara dos Deputados, ou seja, lei dispensa habilitação na categoria D para instrutor de trânsito, ou seja, os instrutores de autoescola. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro aprovou o projeto de lei sobre essa dispensa, ok? Olha só, a exigência de habilitação na categoria D como requisito para o exercício da profissão de instrutor de trânsito deixa de valer a partir de hoje, ou seja, não é mais obrigatório o instrutor de autoescola ter categoria D, ok? Para poder exercer a sua atividade. A medida está prevista na Lei 13.863, 2019, publicada no Diário Oficial da União. A nova norma altera a Lei 12.302, 2010, que regulamenta a profissão de instrutor de trânsito e hoje exige habilitação na categoria D para esses profissionais. Com a mudança, bastará ao condutor, ou melhor, bastará ao instrutor ter pelo menos dois anos de habilitação. Além disso, a lei deixa claro que o instrutor somente poderá dar aulas teóricas ou práticas a candidatos para a categoria igual ou inferior àquela em que esteja habilitado. A Carteira Nacional de Habilitação na categoria D permite ao motorista conduzir ônibus e vans, além dos veículos permitidos pela categoria B, automóveis e C, caminhões. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a lei que foi aprovada pelo nosso presidente, ok? Olha só aqui, estamos aqui no site da Imprensa Nacional, Diário Oficial da União. Então, olha só, publicado em 9 de 8 de 2019, esta lei aqui, 13.863, que altera a 12.302, que regulamenta a profissão dos instrutores de trânsito, mais conhecidos como instrutores de autoescola, ok? Então, olha só aqui, no artigo 3º e no artigo 4º. Então, temos aqui Jair M. Bolsonaro, então, vou abrir aqui essa lei 12.302, que sofreu essa alteração. Olha só, no artigo 3º, compete ao instrutor de trânsito, está vendo aqui? Houve essa alteração aqui no parágrafo único. Olha só, o instrutor de trânsito somente poderá instruir candidatos à habilitação para a categoria igual ou inferior àquela em que esteja habilitado. Olha só, e aqui no artigo 4º, são requisitos para o exercício da atividade de instrutor de trânsito. Olha só aqui onde que falava da categoria D, está vendo? Cortaram, ou seja, não tem mais essa exigência. Pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Essa lei aqui, nós havíamos apresentado um vídeo aqui no nosso canal sobre esse projeto de lei, que agora esse projeto de lei se tornou lei. Vários outros projetos de lei aí, tenho certeza que vocês estão esperando aí que se torne lei. Então, deixe sua opinião aqui, você que é um instrutor de trânsito, um instrutor de alta escola que nos acompanha aqui, deixe o seu comentário, a sua experiência aqui nos comentários para nós, será de grande ajuda. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha para fortalecer o nosso canal como sempre, de sempre aí que vocês sempre têm apoiado a gente. Se não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo, você vai ficar sempre bem atualizado no que diz respeito a trânsito e transporte. Um forte abraço para vocês e eu espero vocês, é claro, no nosso próximo vídeo.